A denúncia chegou por alguém da vizinhança. Olha só o descaso da saúde aqui no Instituto Genoveva. Olha esse hospital aqui abandonado. Inclusive se arriscou para mostrar a situação séria. Olha a cadeira de roda jogada. Olha isso aqui. Olha, tudo estragado, moradia de roda, morador de roda. E a gente veio conferir em loco a situação. Já de cara o que a gente percebe é isso aqui. Foram colocados pedaços de madeira aqui para impedir que pessoas entrassem de carro. Antigamente o pessoal aqui da vizinhança conta que quando aqui foi desativado tinha umas correntes. Só que aí pessoas para vir furtar o que estava aqui dentro. E aí não só pessoas de rua, mas todo tipo de gente veio furtar. Porque tinha muita coisa referente a cobre, de ligações elétricas, de tubos, de oxigênio, da estrutura do hospital. Tinha muita coisa referente a camas, macas, cadeira de roda, frigobares, dos quartos. Que muitas vezes até pessoas aí de pregões, como a gente fala, os lugares aí, lojas que vendem coisas usadas. Mas vinham aí, furtavam e levavam para pôr lá na loja. O hospital fica numa parte privilegiada da capital. Aqui nós temos um grande clube do Sistema S. Do outro lado, bem em frente aqui, e é o que minoriza um pouco essa situação de gente, de usuários de drogas por aqui. Aqui é o batalhão de trânsito que fica, mas nós estamos numa área aqui, onde tem condomínios fechados, onde tem casas de alto padrão. O setor Santa Genoveva é uma região privilegiada aqui da capital. E agora nós vamos fazer aí o desafio de entrar lá dentro e mostrar como está a situação hoje. Pois é, agora a gente vai entrar aqui no prédio mesmo. Aqui era, inclusive, onde era uma recepção, uma entrada, algumas cadeiras aqui, que quem vem aqui furtar não levou. Uma maca, mais cadeiras. Do lado de cá, ó, os orelhões, né, a gente... Deixa eu até testar, Marco Antônio, eu sou meio bobo. Não, não está funcionando não. Os orelhões que a gente nem vê mais. Ó, banheiro feminino. Aqui em cima, tomado pelos urubus. Olha só. Essa parte aqui da entrada. Olha lá no fundo, lá, pela perspectiva, pra você ter uma noção do tamanho que era esse prédio aqui do hospital. E a gente está só numa parte aqui, logo na entrada. Olha só, parece um cenário daqueles filmes pós-guerra, pós-apocalípticos. Olha aqui. Formulários, pedido de material, exames, tudo daquela época, ó. Troca de plantão, máquina de cartão de crédito. Tudo acabou ficando aqui. Olha só essa parte aqui da recepção. Ainda tem ali os balcões. Olha só, essa estufa de bebê recém-nascido. Uma estufa aí ainda abandonada. A gente vai seguindo. Olha só. Garrafas, macas, travesseiros. Tudo que se possa imaginar. Olha só. Aqui restaram as camas, o que não deu pra levar. Mas, colchões, frigobares, tudo isso foi embora. Aqui a gente vê um quadro de energia. E aqui, a gente sabe que está dessa forma, por quê? Furtaram tudo quanto era cabo de cobre. A gente sabe que tem um valor aí no mercado negro. Levaram tudo. Aqui, gente, foi realizado o primeiro transplante de coração do centro-oeste do Brasil. Era um hospital de referência. Muitas pessoas vinham pra cá, passar por cirurgia. Tinha uma equipe médica grande. Fora que ele era nessa localização, onde tinha muito verde em volta. Aqui era tudo parque. Lá no fundo, consegue-se chegar até o córrego. Então, era numa área muito, muito boa. E aqui a situação está mais que clara. Que aqui pessoas de todo tipo, pra todo tipo de finalidades, entraram pra fazerem aí o que quisesse. Uma dor de cabeça pra quem é da região. Você estava infestado de bandido aí, né? A polícia mesmo aqui é que eu tô vivendo. Eles roubaram, roubaram, roubaram tudo. Melhor na cama. Melhor na cama. Melhor na cama. M Rose. Melhor na cama.